Imagina e babaca, sua palhaça e faz alguma coisa comigo que você vai saber como é sua cara, seu bicho. Seu bicho, fala no arco que você vê. 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 Tira! O que dá na puta é você! Fala no arco que você vê o seu arrombado. Será que é isso? Fala no arco que você vê! Fala no arco que você vê. Fala no arco que você vê! Fala no arco que você vê. Fala no arco que você vê. É bom ficar quietinho né? Estou com medo de sua cacoma. Seu lixo! Fala no arco que você vê. Fica olhando aí, se vai ver o que você vai arrombar. Estão achando que era comete aqui? Senão só você está dando. É pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Estou eu aqui mais uma vez mostrando um dos espetáculos deprimentes que está virando regra. Antes falava assim, ah Carlos, é um caso isolado aqui, está se tornando regra, porque quase todos os dias nós estamos tendo esses espetáculos deprimentes no nosso país. E aí muitas pessoas aqui no canal estão com uma conversinha do seguinte, ai, você fica mostrando essas coisas, ai, essa coisa é muito pesado. Gente, seguinte, se vocês querem aprender pensamento sistêmico, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, a primeira das divisas do pensamento sistêmico é, aquilo que a gente não olha vai se tornar um problema para a gente. Você está com o seu carro, você está com a sua embreagem ali que está raspando, está meio estranha, você está percebendo que algo, ai você não olha, não para, não vai no mecânico, não vai dar um olhar para aquilo. O que vai acontecer, meu Deus? Você vai ficar na mão lá na frente, vai estourar essa embreagem, vai saber onde você vai estar nesse momento, nasce numa rua movimentada, numa viagem de férias, longe bastante da sua casa, e aí você está com um problema. Por quê? Porque você não olhou para uma coisa. Se a gente quer resolver a feiura da nossa sociedade, a gente tem que olhar para essa feiura e parar de ficar com esses dedos todos, ai meu Deus, olha que linguagem, ai, está trazendo esse tipo de imagem, isso está me afetando. Então não assiste. Vai para o canal de frasezinhas inspiradoras, motivadoras e fica lá se anestesiando. Nós temos, para a gente curar a nossa realidade, a gente vai ter que encarar ela de frente, com a feiura que ela tem. Sistemicamente é assim que funciona. Tudo aquilo que a gente nega, a gente carrega. Tudo aquilo que a gente não reconhece, nos adoece. Tudo aquilo que a gente não repara, a gente se depara depois. É assim que funciona. Então a gente tem que olhar agora. A gente tem que encontrar estômago, sim, a gente tem que encontrar um mínimo de coesão interna para falar sobre essas coisas. Porque isso, inclusive, é educativo. E se educa mostrando a coisa errada. É assim que funciona. A gente tem que olhar para isso. Então não adianta ficar querendo se esconder numa bolha cor de rosa, né, de frasezinhas e de videozinhos apenas inspiradores e com musiquinhas de fundo e tudo mais. E não olhar para a realidade. Porque ela está podre, ela está caindo aí, ela está se deteriorando. E como eu falei no vídeo anterior, que também muita gente ficou reclamando, nós estamos rumando para uma desgraça. Não tem como falar diferente. Aí vem pessoa falar o seguinte, que eu estou cansado, preciso de umas férias. Olha, por favor, né, por favor, põe a mão na consciência. A gente tem que olhar para as situações e começar a encarar isso de frente, parar de bobagem, gente. Parar de bobagem. Porque senão nós não vamos conseguir sair desse buraco quando a gente se enfiou. Veja bem, o que eu quero conversar com vocês sobre essa situação toda é como que a gente desenvolve essa... Por que esse ódio está tão desenvolvido na nossa sociedade hoje? O que está acontecendo? Ah, Carlos, o ódio sempre existiu. Sim, o ódio sempre existiu. Mas ele está sendo estimulado. Ele está sendo estimulado. E isso que eu gostaria de conversar com vocês. Há um estímulo para ser desta forma como esse cidadão de Campinas aí. Então, veja, olha só. O cara tem esse perfil, que inclusive, como todo covarde faz, né, como faz as coisas, depois tira o perfil do ar, né. Então, assim, o perfil mostra que, veja, olha as denominações que ele se utiliza para fazer a imagem de um cidadão do bem, né, vamos dizer assim. E aí, gente, eu fico assim, estarecido com a questão, né, veja, chama atenção aqui, né, espírita. Não, poderia ter sido, poderia ser evangélico, muçulmano, católico, não importa a denominação religiosa. Não é isso que a gente, nem é o intuito de criminalizar uma religião ou outra por conta do mau comportamento de um indivíduo. Eu quero que fique claro o uso da retórica religiosa, da imagem religiosa, para esconder a sua podridão, que é o que Jesus Cristo já falava lá dois mil anos atrás, quando ele se encontrou com os religiosos fariseus e chamam os de sepulcros caiados de branco. E esse rapaz é a própria imagem do sepulcro caiado de branco, né, todo bonitinho, roupinha na moda, barbinha, bem desse estilo dessa molecada hoje em dia, né, que tem esse pensamento, essa atitude, né. Então, a barbinha, aquela coisa, corpinho de academia, provavelmente o carrão que comprou junto com o dinheiro do papai, aquela coisa, como lá o cara lá de valinhos, né, do condomínio. Então, enfim, é a mesma, é a mesma alma-grupo, vamos dizer assim, ou a mesma espécie, vamos dizer assim, que se manifesta da mesma forma. É o mesmo tipo de reação, né, é o mesmo tipo de reação para situações. É uma reação de agressividade, de intolerância, de jactância, né, de que eu sou maior do que tudo isso que está aqui na minha frente. Então, é esse, é isso. Agora, de onde vem isso? Está sendo estimulado pelas lideranças que estão aí? Sim, está sendo estimulado. Liderança religiosa, né, você tem pastor que faz isso, você tem político que faz isso, você tem líder espírita que faz isso, com vozinha mansa, mas faz, tá. Então, se daí tudo está colocado dentro da religião, as pessoas estão usando a capa religiosa para se sentir autorizados. É a tal da carta branca, de novo, como nós só não duvidos da menina lá, né. Então, as pessoas vão, ou é laudo médico, ou é porque eu sou de determinada ideologia política, ou porque sou amigo de um juízo, ou de alguém, ou porque eu tenho carta branca para ser um escroto, para ser uma pessoa horrorosa, né, e achar bonito ainda isso, né, e achar que está certo, e ser aplaudido por aquelas pessoas que também acham que é certo ser assim. Então, vamos tentar entender. Eu já fiz um vídeo lá atrás, faz tempo, chamado assim, A Segunda Extinção dos Dinossauros, em que eu explico essa questão do ódio. O que é esse ódio? A gente vai tentar entender isso daqui agora, para ver como é que essas coisas funcionam, tá. Por que isso acontece, né? Qual é a lógica e o mecanismo disso? Este aqui é o modelo usado pela Programação Neurolinguística, a PNL, para mostrar como é que acontecem os nossos comportamentos, de onde eles vêm, né, qual é o... o que que resulta nos nossos comportamentos, né. Bom, o que que ele mostra aqui? Nós temos a realidade externa, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e nós vamos captar essa realidade pelos nossos sentidos. Eu vou ver, vou ouvir, vou sentir, vou cheirar, vou ter gosto. Enfim, essas questões todas são as portas de entrada da informação. Só que a informação que vem, ela não chega direto aqui no nosso cérebro, ela passa por filtros. Filtros que são, né, os filtros que vão fazer a gente omitir. Então, por exemplo, a pessoa que não quer ver, né, a pessoa que não quer ver. E a gente usa isso o tempo todo, gente. A gente usa isso, quer ver? Um exemplo? Eu faço, você faz, todo mundo faz. Quando a gente passa na rua e não vê um cara caído no chão, um morador de rua. A gente faz isso, gente, né. Então, é omissão, eu omito, eu não quero ver, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Generalização, né, é quando você fala assim, ah, toda pessoa, ou seja, pega agora, por exemplo, o caso desse rapaz, você fala assim, ah, todo espírita é conservador escroto. Não, você não pode pegar um caso desses isolados e generalizar. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente está tendo muito essa generalização. Se você é adepto de uma ideologia política, automaticamente, pessoas já te colocam num bolsão de gente ruim e tudo mais. E a generalização. E a distorção, né, quando você não vê ou não quer ver as coisas da forma como elas são. E você cria uma ilusão na sua cabeça, que é uma coisa só sua, como, por exemplo, a ideia da Terra plana. Acreditar na Terra plana é típico distorção. Então, está toda a realidade aí na frente, mostrando que a Terra não é plana, mas a pessoa, ela vai, porque isso daqui serve a algum propósito que a gente vai ver depois aqui na frente, tá? E aí, para que faça valer essa situação, você tem os metaprogramos, que são os valores, as crenças, as decisões, as memórias. E isso a gente é programado. A gente aprende de pai, de mãe, a gente aprende do professor, do pastor, do padre, do líder espírita, das situações e experiências que nós vivenciamos, e também das memórias que vêm do sistema ancestral. Então, a gente tem lá uma fidelidade com certas crenças, com certos valores, e a gente tenta reproduzir isso por conta que é uma diretriz sistêmica. Então, esses filtros, a realidade, do jeito que ela está aqui, ela nunca vai chegar para você isenta. Sempre você vai ter um colorido seu. Você vai enxergar a realidade com lentes suas, tá? Então, começa por aí, que opinião não significa verdade. Porque a opinião é baseada nessas coisas aqui, né? Ela não é a realidade em si. Aliás, qual de nós será que realmente conhecemos a realidade em si, já que nós temos todas essas distorções no meio do caminho? Difícil, né? Então, não tem como você dizer que a sua verdade é a verdade absoluta, porque não é, né? Porque você está vendo a partir dos seus filtros, da sua educação, daquilo que você tem que ensinar, e que necessariamente não é a verdade. Não é porque você aprendeu uma coisa do seu pai que isso é verdade. Não é porque você aprendeu uma coisa do seu pastor que isso é verdade. Não é porque você aprendeu do seu padre que é verdade. Então, por isso que entra o criticismo aí. O criticismo ajuda a minimizar e, às vezes, até a reparar essas distorções todas que os filtros mentais fazem com a gente. Aí, o que acontece, né? Todas as ideias que a gente vai ter a respeito do mundo, de acordo com as nossas lentes e filtros, vão criar uma representação interna da realidade. Representação não é a realidade. A realidade está aqui. E aí eu vou fazer uma imagem só minha, bem particular, subjetiva, da realidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Por isso é que, dificilmente, você vai ter uma visão única das coisas. E é importante que haja essa diversidade de pensamento, porque se cada um está enxergando a realidade por seus próprios filtros, em algum momento, juntando as várias representações, a gente pode chegar próximo da realidade verdadeira. Mas apenas seguir uma pessoa, uma igreja, uma ideologia, uma pessoa, um líder, seguir apenas isso, uma única representação interna, achando que essa é a realidade, é ir para o principício. É o caminho do abismo. Toda representação interna vai gerar um estado interno. Então, se você tem representações internas que são positivas, você tem um estado emocional positivo. E se você tem representações internas negativas, você vai ter um estado emocional negativo. Isso é óbvio. E o estado emocional vai influenciar o quê? Na sua fisiologia. Se você está com um estado emocional bom, você vai estar disposto, você vai estar com os seus hormônios de endorfina, essas coisas todas funcionando muito bem, você vai levantar da cama com disposição e tudo mais. Se você tem um estado negativo emocional, a sua fisiologia vai refletir isso. Você vai estar cabisbaixo, seu corpo, seu músculo vai perder tônus, você vai ter uma fisiologia própria da pessoa que está decaída. E, evidentemente, a interação, a dinâmica entre essas coisas vai gerar o comportamento. Então, o nosso comportamento é derivado da dinâmica de representação, estado emocional e fisiologia criada pelas distorções dos filtros que nós temos da realidade. Então, isso é o que vai gerar. No caso do rapaz ali, ele tem uma série de crenças e valores, e o próprio Facebook dele mostra bem isso, uma série de crenças e valores, que fazem com que, a hora que ele vê a máscara, a hora que ele ouve falar de pandemia, a hora que ele ouve falar de bem-estar coletivo, ele acha que essas coisas não são para ele. E isso gera na cabeça dele uma representação interna negativa. Eu não gosto da máscara, eu não gosto de quem usa máscara, eu acho que a pandemia é coisa de comunista, e aí ele cria uma representação interna disso. É a verdade? Não! Porque isso é baseado nas crenças e valores dele, mas não é a realidade externa. Então, ele está falando a partir da cabeça dele. E aí, o que acontece, né, gente? Isso vai gerar um estado emocional. Então, ele vai ter o quê? Ódio da máscara. Ódio de quem pedir para ele usar máscara. Ódio de quem defender as medidas para a pandemia. E esse estado emocional negativo vai gerar uma fisiologia, vai liberar adrenalina, vai fazer saliva à boca, vai subir o sangue nos olhos, e aí, obviamente, o comportamento não vai poder ser outro, a não ser a ignorância, a estupidez, a arrogância e a agressividade. E da onde vem esse comportamento? Como é que dispara isso? Aí, vem aqui o nosso cérebro, né, ó. Nosso cérebro, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, nós temos essa parte mais, vamos dizer assim, mais nobre do nosso cérebro, né, capaz de fazer desde operações de matemática, ouvir sinfonias, né, ler, escrever, argumentar, sintetizar, todas essas habilidades mais nobres e cognitivas, que faz parte, então, portanto, do neocórtex. Nós temos o sistema límbico, que são as partes das emoções aqui, que vão mexer, principalmente, com a parte mais mamífera, né, do viver com a prole, cuidar da prole, enfim, são coisas mais gregárias, vamos dizer assim, né, e temos o cérebro mais primitivo, um cérebro muito parecido com o de um crocodilo, é por isso que era chamado de complexo reptiliano. E aqui, a lei é a sobrevivência. Aqui não se está se preocupando com mais nada, a não ser passar por cima do outro, pisar na garganta do outro, eu tenho que sobreviver, eu tenho que prevalecer em cima do outro. Essa é a lei reptiliana, tá? E são os comportamentos reptilianos baseados em quem? Territorialidade. Ou seja, se você entra lá na selva, você se depara com um gorila, ele vem em cima de você, bate no peito, tipo assim, aqui é o meu canto, se você entrar aqui, você vai apanhar. Então, isso é territorialidade. O ser humano desenvolve isso, quando ele cria cercadinhos ideológicos, cercadinhos religiosos, cercadinhos morais, e se você vem mostrar uma outra coisa, ele vai defender esse seu território e vai te atacar. É a mesma coisa a cascavel, ela está no cantinho dela lá, se você chegar perto dela, ela vai começar a tocar o gui e está te avisando, se você chegar mais perto, eu vou te dar um bote, porque você está invadindo o meu território. Então, esse é um comportamento primitivo, de animal. Então, essa é a ideia da territorialidade. Outra coisa, a agressividade que vem junto. Ele vai defender esse território, ele vai defender a sua ideologia, vai defender a sua religião, vai defender o seu time de futebol, vai defender as suas ideias com agressividade, atacando o outro que vem a mostrar algo diferente. Então, isso é o comportamento de um animal, de um crocodilo, de um réptil, pouco evoluído. Outra coisa que esse lado do nosso cérebro está muito ligado é hierarquia e ordem. Então, todas as pessoas que são muito ligadas a essa coisa hierárquica e de ordem, essa coisa quase robótica e mecanizada, de que tem que ter alguém em cima mandando, que tem que ter alguém embaixo obedecendo, elas estão ligadas ainda a esse cérebro primitivo. O cérebro mais avançado não tem hierarquia, é todo mundo no mesmo nível. No cérebro primitivo, animal, o animal quer a hierarquia, que ele trabalha nessa ordem, porque isso foi importante lá atrás, na sobrevivência da espécie. E busca a ordem, tem que ter uma ordem. As coisas parecem que estão funcionando sempre do mesmo jeito. E aí vem a raiz do conservadorismo. O conservadorismo tenta manter a ordem sempre, porque é uma ordem que, para eles, garante a sobrevivência deles. Então, qualquer coisa que venha ameaçar, ou querer romper, ou revolucionar essa ordem, eles vão reagir com agressividade, com territorialidade. Então, é dessa forma que funciona. Ritualística. Tem muitos... Quem é que já não viu o gato? Quando vai, ele faz aquele ritual, parece que ele está cobrindo um cocô inexistente ali, né? É o ritual. É mecânico. Faz sem perceber. Então, aquelas pessoas que sempre falam a mesma coisa, elas sempre usam os mesmos jargões para definir a realidade, elas sempre têm a mesma rotina, elas sempre pegam o mesmo caminho, elas sempre comem a mesma comida, sempre vão no mesmo restaurante, elas estão ainda muito apegadas a esse complexo reptiliano aqui, estão presas nessa coisa. Então, elas necessitam de um mundo que faça sentido por meio de comportamentos padronizados e que todo mundo tem que seguir, porque se alguém sair fora desse comportamento, apanha na tribo. Então, essa é a ideia aqui. Se você tem um bando de pássaros ali, eles têm um determinado canto, se alguém cantar diferente, vai apanhar ali no grupo. É assim que funciona no comportamento animal. E, evidentemente, isso gera o comportamento de gado. O gado que acaba sempre agindo no mesmo sentido, mugindo no mesmo tom, andando no mesmo compasso. Ou seja, é um comportamento animal ritualístico. E a subserviência a líderes. A gente vê isso nas aves, por exemplo, elas têm aquelas formações em V, que depois, de repente, vira um W e vira um V de novo, porque está tendo a troca de comando ali. Sempre tem que ter uma ave capitã. Sempre tem que ter um capitão ali na frente para as pessoas irem seguindo e louvando. Então, essa subserviência, a necessidade de líderes, líderes políticos, religiosos, de líderes de autoridades, e achar que a vida só funciona através do autoritarismo, de líderes fortes, isso faz parte de todo esse cérebro primitivo, desse cérebro que é de um tempo evolutivo, muito antigo e que não funciona para viver em sociedade. Essa que é a grande questão. Controle e uniformidade. Isso é uma outra questão também muito própria dessa área cerebral. Tudo tem que estar sobre controle. Tudo tem que estar controlado. A gente vê isso muito nas religiões, né? Tanto a ritualística quanto o controle. Tudo tem que estar ali, funcionando daquele jeito. Não pode sair fora do controle. E a uniformidade tem que ser todo mundo igual. Todo mundo tem que vestir a mesma roupa. Todo mundo tem que ir para a manifestação com a mesma roupa. Todo mundo tem que falar o mesmo tom. Todo mundo tem que falar as mesmas frases. Todo mundo tem que cantar o mesmo hino. Tem que usar a mesma bandeira. Então, essa uniformidade, que vale muito com a questão da ordem aqui, e da necessidade de hierarquia, compõe todo esse conjunto de comportamentos primitivos que o ser humano já deveria ter abandonado há muito tempo e seguido a área mais aqui do racional, vamos dizer assim, ligado com o emocional. E são as duas áreas nobres, o racional e o emocional, e não o instintivo primitivo. Então, está aí a ciência, gente. É a ciência neurológica que explica de onde vem todo esse ódio. Vem por quê? Porque boa parte do brasileiro hoje tem uma representação interna que ele criou na cabeça dele, por conta da programação que ele recebeu da religião, da educação dos pais, enfim, de todos esses elementos, ele criou uma representação interna. E nessa representação interna, ele não admite, uma das coisas que essa representação interna não aceita é abrir mão da sua comunidade, da sua zona de conforto, do seu individualismo em prol de um comportamento que seja comum para o bem comum. Não aquele comportamento comum primitivo para a sobrevivência da espécie, mas é o comportamento do bem comum, que tem um valor emocional, ético e moral. Então, assim, ele não consegue, ele não consegue sair do seu individualismo, do seu territorialismo, da sua necessidade de fazer valer o controle dele sobre a situação. Então, ele não admite transcender esse controle para uma situação que tem a ver com o bem comum. E aí, então, vai ter sempre esse individualismo versus o coletivismo. Então, as pessoas vão ser sempre contrárias a tudo aquilo que é comunitário. E aí, o que acontece com esse rapaz? Existe uma regra, não foi a moça da sorveteria que criou, é uma regra que está imposta, que sabe-se que nessa pandemia que nós estamos tentando lutar e vencer, e ainda ela é muito desconhecida, porque é a primeira vez que acontece nesse nível, nessa sociedade moderna nossa, com essa complexidade que tem a nossa sociedade. Não tem nem como comparar essa pandemia com, por exemplo, a peste negra lá de 1348, porque é uma outra sociedade, com uma outra complexidade. Então, é a primeira vez que nós estamos vivendo essa situação na complexidade social que nós vivemos. E aí, o que acontece é que essas pessoas não conseguem entender isso, e elas não vão entender nunca, viu, gente? Não adianta ficar discutindo na internet. Vai lá, cancela, bloqueia, e é isso que você tem que fazer. Não tem outra coisa para fazer, porque eles não têm solução. Eles têm uma representação interna que é muito difícil de resolver. Teria que ter anos, muitas vezes, de terapia, de uma reeducação, para poder conseguir entender. Às vezes, alguns conseguem através do trauma, né? Então, às vezes, vem uma situação traumática, a pessoa vive justamente uma coisa que judia dela para mostrar que aquelas crenças, aqueles valores que ela tanto abraça, não são legais, não são bons. E aí, ela tem uma mudança pessoal. Mas é raro isso acontecer, hein? Isso daí é para os espíritos, realmente, que têm ainda uma conexão, nem que seja mínima, com o alto. Quem está perdido aqui, imerso no cérebro reptiliano, fica difícil sair dessa condição. Então, é isso. Nós estamos nesse... E o Brasil, hoje, vive nessa divisa entre o individualismo e o comunitarismo. Quer dizer, tudo aquilo que é comunitário, tudo aquilo que é para o bem comum, esse pessoal reptiliano, vamos dizer assim, vai estrelar, vai começar a agir com agressividade, com estupidez, com ignorância, e não vai aceitar nenhum tipo de argumento, de nenhuma natureza. Você pode mostrar para ele todas as provas científicas possíveis do uso da máscara, os números que diminuíram por conta do uso da máscara, que dificulta mais a contaminação. Não adianta. Ele não vai aceitar. Não tem o que fazer com essa criatura. Não tem o que fazer. Ele está lá, preso naquele cérebro de crocodilo. Ele é um crocodilo usando roupinha de academia. Basicamente isso. E aí que entra a questão. Coloca o escudo da espiritualidade. E eu fiz um vídeo aqui, aliás, mais de um, que já gerou tanta confusão, tanta confusão, mas eu não volto atrás daquilo que eu falo. Nós temos muitos crocodilos dentro de astrologia, dentro de constelação sistêmica, dentro do meio espírita, espírita católico, evangélico, em todo lugar. usando, distorcendo esses discursos para apoiar teses de patriotismo, de família do bem, de cidadão do bem, e essas coisas nojentas que estão povoando e criando essas representações internas negativas que geram comportamentos desse tipo reptiliano nas pessoas. Então, o que a gente tem? A gente tem a juventude, gente. A gente tem que começar a focar na juventude e educá-los de outra forma. Você que é professor, professora, você que é pai, que é mãe, você que é um líder espiritual, que trabalha com essa galera mais jovem, é começar a trabalhar nessas representações internas, mudar, ou pelo menos impedir que representações internas desse tipo, que nós vimos aí, desse cara explícita ali no Facebook dele, não se instalem na cabeça dos nossos jovens. A gente não pode deixar esse tipo de ideia se formar na cabeça dos nossos jovens, porque vai gerar esses crocodilos de academia, esses crocodilos de carro zero, que vão atacar as pessoas, crocodilos do condomínio lá de Valinhos, essas criaturas abomináveis que estão saindo da toca. Por quê? Porque nós temos um processo de sombras acontecendo aí. E nesse processo de sombras está tudo sendo estimulado para vir acima. Está se expondo. Está aí. Está acontecendo. Gente, estou fazendo esse vídeo agora. Amanhã ou depois vai ter outro caso. Vai ter outro caso. Está acontecendo. E nós vamos ter que falar disso. Não adianta enfiar a cabeça no buraco que tem uma avestruça. A gente tem que trazer o assunto aqui na mesa. Tem que colocar o bode na sala e falar, está fedendo, sim. Enquanto a gente ficar com esse zinhenhenhenhê. Ficar com esse zinhenhenhê. Ai, eu não gosto de falar disso. Ai, vamos falar de amenidades. Meu querido, nós não estamos num tempo de amenidade. Será que não caiu a ficha que nós estamos na maior crise da modernidade? Que nós estamos atravessando um limiar que pode ser que a nossa civilização não prossiga? E você quer o quê? Ficar aí na sua bolha de pensamento cor-de-rosa? Por favor, encare sistemicamente tudo aquilo que você nega, você carrega. Tudo aquilo que você não reconhece, te adoece. Essas frases você tem que colocar aí na sua mente, gravar muito bem e perceber que elas são fundamentos sistêmicos básicos que guiam a nossa vida. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho